Eu fui quatro anos coordenador do programa lá de química da URGS, onde, nesses momentos, a gente começa a ver coisas que, pela formação... Eu estava conversando com o Ernesto, coisas que a gente acha que são bastante óbvias, mas na realidade não são. E eu dividi em dois comportamentos. Um comportamento de pessoas que são realmente desonestas, que aí não tem muito o que fazer, e uma parte que é muito por falta de informação e de discussão desse problema. E depois, então, eu, há um tempo, entrei como editor associado do JBCS, e ali a gente, então, começa na submissão de artigos, como as pessoas submetem, os tipos de situações que ocorrem, a gente vai... Então, eu fui juntando exemplos, tudo, e, na realidade, o que eu queria mostrar nesse seminário, todas as coisas que, então, são públicas, que estão disponíveis em algum lugar, que, na realidade, as pessoas fazem de tudo. A gente tem que pensar em que a gente fazia, mas... E dá uma ideia desses diferentes tipos de caso, onde as pessoas publicam alguma coisa e depois são obrigadas a retratar. Até a bomba... Um dos primeiros choques que eu tive como coordenador foi... Na época, nós fazíamos seleção do doutorado, era analisado o plano e só pelo currículo. Isso faz bastante tempo. E que aí que eu me dei conta, uma aluna que tinha entregue o dossiê do Coisa, e depois ela voltou, não, professor, eu quero substituir por gestar, mas por que quer substituir? Aí que eu descobri que eu tenho um artigo. Então, ela descobriu que ela tinha um artigo. E, dali, conversando tudo, na realidade, eu me dei conta que o orientador, como valia ponto o artigo, então ele botava o nome do aluno que fosse fazer o concurso para poder passar. Então, o aluno... A aluna estava contente. Ele disse, ah, estou no artigo, mas ela realmente não. Então, na realidade, esses tipos de coisas a gente vê bastante. E é isso que eu queria passar uma visão bem pessoal disso. E isso eu preparei, na realidade, para os alunos. Foi feito para os alunos, mas, assim, eu tenho certeza que os colegas aí têm vários outros exemplos para mostrar também. Mas, então, para os alunos, uma outra coisa que a gente sente, em alguns casos, os alunos, né, aqui um... Então, um esquema, então, do universo científico. Na realidade, muitos alunos que vão fazer tese, alguns têm dificuldade em saber, quando a gente pergunta, ah, qual é o problema? Qual é a tua hipótese de um trabalho? Tem pessoas que perguntam qual é a hipótese, e eles travam. Então, nesse ciclo, definir um problema, formar hipótese, né, testar a hipótese, fazer a observação, né, em que os alunos ficam muito tempo aqui, porque muitos não têm ideia definida do que é a sua hipótese. Se ele, na realidade, ele tá fazendo alguma coisa que no laboratório fazem igual, então, ele tá fazendo, e aí, se entra num ciclo, não fiz experimentos, não entendi os experimentos, então, a próxima etapa é fazer mais experimentos, que me levam a mais confusão. Então, normalmente, se entra nesse loop, tá? E eu só botei a mais aqui, que, na realidade, pro aluno, às vezes, ele precisa reformular a hipótese, ou, em alguns casos, ele tem que saber que pode ser... E no final disso, quando ele consegue chegar às conclusões, ele vai defender uma tese, tá? E comunicar o resultado. E aí, nessa questão da tese, às vezes, a gente vê inversão... Se uma tese é boa, ela resulta, normalmente, em artigos que, então, colocam, então, a qualidade dessa tese, mas não é porque ela tem artigo que ela é boa. Eu acho que o artigo é uma consequência da tese. O importante pro aluno é solucionar um problema, chegar a alguma solução e, naturalmente, isso aí vai chegar a esse resultado. Mas, às vezes, então, o aluno não tem muita noção de qual é a consequência de publicar alguma coisa. Na época, uma coisa que a gente sente falta aqui no Brasil é de códigos de ética, né? Definições, assim, então... Normalmente, a gente tinha, nos anos 90, aquele livrinho da ACS de guia de ética, né? Está disponível na Homepage, está revisado em 2010. As revistas da Europa também têm um guia de ética para publicação. Não só para autor, mas para revisor e para editor também. Aqui vocês podem olhar. Que dá uma ideia, então, do que que eu tenho que seguir e fazer em termos de publicação. Eu não vou passar tudo, mas aqui a primeira parte importante é que o trabalho, ele tem que ter suficiente detalhe, detalhamento, para que qualquer um possa repetir. Um trabalho que as pessoas possam repetir e com fonte de informações, né? Que consigam repetir. Então, esse é um ponto principal. O outro ponto que, quando eu vou submeter o artigo depois, é que, normalmente, o autor tem que informar se ele tem alguma coisa, um outro artigo que ele está submetendo ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto. Ou, na realidade, se tem alguma relação para a análise. E, outra coisa que é importante, que o autor não pode descrever a mesma pesquisa em mais que um jornal ao mesmo tempo. Isso, a gente tem visto que é uma coisa bastante comum hoje em dia. Mandar praticamente a mesma coisa. Normalmente, o título difere bastante. Mas, o conteúdo é basicamente o mesmo em duas revistas diferentes num tempo que fica difícil de detectar nas duas. Então, é uma coisa que tem acontecido muito seguido. Outra coisa que não é tão crítica na química, mas na medicina é importantíssimo, é saber quem está financiando o trabalho. Se alguém vai dizer que um remédio funciona muito bem e quem está pagando ele é justamente aquela companhia que desenvolveu que é dona do remédio, eu preciso saber isso. Ou, o contrário, está dizendo que algo não funciona e que é do maior competidor. Então, esse tipo de informação é necessária para ver se não tem conflito de interesse no trabalho. Bom, depois, então, quando eu tinha... Depois do caso que aconteceu, então, no Instituto de Química da Unicamp, o CNPq criou uma comissão para fazer, então, um documento chamado, então, Comissão de Integridade e Pesquisa no CNPq. Esse documento saiu, está aqui na página, então, do CNPq, na parte de normas. E ele tem, então, faz um apanhado, mais ou menos, daquelas coisas que tem no Guia de Ética. E uma... E eu não botei todas, mas algumas principais. A primeira, que são óbvias, mas... O autor sempre deve dar crédito a todas as fontes que fundamentam diretamente o seu trabalho. E a segunda, toda citação em verbos de outro autor deve ser colocada em aspas. E existe, se vocês forem orar, principalmente em teses muito, em trabalho de conclusão, em mestrado, se copia textos inteiros. Isso tem acontecido bastante. Então, quando se precisa fazer isso, se coloca em aspas. Senão é plágil. Senão é plágil. E... Outro ponto que foi colocado nesse texto, que é muito crítico também, se o resultado, né, ele pode ser apresentado como um todo, não é eticamente aceitável, ficar fragmentando. Aqui é outra coisa. Dividir um assunto em vários pontos e... pra ter o maior número de artigos possíveis. Tá? E a questão de autopagem, ou seja, de copiar uma coisa que o autor mesmo fez, né. Então, também verificar sempre que... Citar as suas referências em que tá copiando aqueles textos. Não é porque eu fiz aquele texto que eu posso usar sempre sem referenciar um outro artigo. Mesmo porque, quando a gente publica, a gente cede os direitos daquele artigo pra uma editora. Se alguém quiser pegar alguma figura ou alguma coisa, ele não vai pedir pro autor, ele vai pedir pra editora, que é a dona dele. Então, eu preciso citar mesmo as coisas que eu fiz antes. E a questão da citação, eu tenho que fazer a citação correta pra cada coisa do manuscrito. E esse é um ponto, né, importante, é que quando se descreve o trabalho dos outros, e sempre na fonte primária. E, na realidade, o que a gente observa é, muitas vezes, se usa o que foi dito de uma referência no review, sem ter lido aquela referência. E, às vezes, quem fez aquele review, tirou uma impressão daquele artigo que não necessariamente é o artigo. Então, é claro que tem algumas coisas, quando a gente vai no C-FIDER, algumas coisas de chinês, de russo, que o máximo que a gente consegue é o chemical abstract. Nesse caso, a gente não tem muito o que ler. Mas, no resto, é necessário ir na fonte original. E outro ponto bastante crítico, no momento, é a inclusão intencional de referências, com finalidade de manipular o fator de impacto, ou aumentar a probabilidade de aceitação do manuscrito. É outra prática que é eticamente inaceitável. A gente começa a observar isso... Os chineses fazem muito isso. Eles mandam para o JBCS um artigo, né? E eles colocam duas ou três citações do JBCS dos anos que contam para o fator de impacto. Um editor maravilhoso. Aquelas vão contar... Então, isso aí é uma coisa que a gente nota que, na realidade, incluiu alguns, e que, no limite, aquelas referências não tinham que ser incluídas. E a outra questão é colocar muitas para aumentar o seu número de citações. E outro ponto também, que eu não peguei todos do relatório, mas posso achar, é a questão de quem é autor de um artigo. Então, uma boa prática é discutir antes da colaboração, e aqui tem algumas orientações, como nos jornais de medicina, que é onde os problemas éticos realmente são muito graves. E a questão de quem é autor. Somente as pessoas que emprestaram contribuição significativa merecem autoria. Ou seja, o que é o significativo? Realização de esprementos, participação na elaboração do planejamento, análise de resultado, ou elaboração do corpo manuscrito. Então, isso é o relatório. Ou seja, empréstimo de equipamento, obtenção de financiamento, supervisão geral, não justifica por si só a inclusão de novos autores. Além disso, deveria ser objeto de agradecimento. Então, esses pontos são recentes aqui em termos do Brasil, que está na página do CNPq, que reflete, então, alguns dos problemas enfrentados e é um documento que já é importante para começar a ter algumas bases de como a gente fazer esse tipo de coisa. Para estudantes também, então, colocar estudantes com pequeno ou nenhuma orientação não deve ser feito, e nem excluir algum que participou. Autoria em fantasma e ciência é eticamente inaceitável. E o ponto de questão de responder pelo autor, né? Então, todos os autores do trabalho são responsáveis pela veracidade e idoneidade, cabendo ao primeiro autor e autor correspondente responsabilidade integral e aos demais a responsabilidade da sua parte. Tá bom? Quem normalmente coloca, por exemplo, eu sempre coloco meu nome por último e como autor, quando eu sou o autor principal e o aluno que fez a maior parte do trabalho em primeiro e os outros com a organização. Mas, nem todos fazem assim, mas, na realidade, então, existem muitas colaborações em que técnicas que a gente usa justamente porque a gente não domina elas. tem que saber, então, que o autor principal responde por todo e aqueles colaboradores pela parte que eles contribuíram. Tchau. 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 Tchau.